Pensa num capuz de boina estiloso, é esse aqui. Chave. É muito estiloso isso aqui. Meu Deus. E aí, pisseiro? Vocês pediram... Segui todo. Tá chave. Vocês pediram, como a gente prometeu, vamos fazer o sorteio da bola autografada pelo Ronaldo Lima. Não acho. Tá aqui a bola autografada. Cadê o autógrafo? Aí, o Ronaldo. Ronaldo. A gente conseguiu essa bola do Ronaldo autografada com o Fenomenal Soccer Camp, que é o intercâmbio que a gente vai essa semana pros Estados Unidos. Se liga no canal Lô, tá no link na descrição. O canal secundário vai ter um vídeo por dia lá nos Estados Unidos, se Deus quiser. Prometido. Prometido. Se não for diário, vai ser tipo um dia... Um dia sim, um dia não. Mas vai ser diário, a gente vai fazer o máximo pra postar um vídeo por dia lá nos Estados Unidos, no nosso canal secundário, então já segue lá... Ah, eu quero falar no... Segue lá no... Pode respirar, né? Não, segue lá na descrição. Segue lá o quê, irmão? Se inscreve. Lembrando, se tiver um vídeo por dia, são 15 dias lá nos Estados Unidos, então pense. Vale a pena se inscrever lá. Valeu. Se inscreve aí. Primeiro link na descrição. Meu Deus. O sorteio dessa bola aqui é nesse vídeo aqui. Você precisa comentar alguma coisa, comenta alguma coisa engraçada nos comentários, dá like nesse vídeo e tem que estar inscrito no canal. Por quê? Eu vou mostrar a plataforma daqui a pouco, nesse vídeo mesmo, que é o quê? Você sabe? Não, não sei. Então eu explico, então. Com o que vai ser? O que eu fiz isso aqui? Eu vou sair até aqui porque eu não sei o que é, senão eu vou dormir. As regras são básicas. Comente nesse vídeo aqui, tem que deixar o like nesse vídeo, tem que se inscrever no canal Banheiristas e no canal Lô. Por quê? Quando eu for sortear, vai mostrar se você deu like no vídeo e se você é inscrito no canal. Porque quando eu sortear, vai mostrar se você deu like ou não nesse vídeo. E eu vou entrar no seu canal e eu vou ver se você é inscrito no Banheiristas e no nosso canal secundário Lô. Se você for tudo isso, você ganha essa bola. Mas se eu sortear você e você não tiver nenhum desses aqui, ih, não vai ganhar bola, não vai ganhar bola, ih, não deixava. Não deixava, não deixava. Eu, se eu fosse você, eu dava like neste vídeo aqui, ó, neste vídeo e se inscrever nos dois canais, porque vai ser muito chave. Peraí, eu quero bater recorde de likes, nunca peguei 100 mil likes no vídeo aí, então vai pegar. Vai pegar 100 mil likes. Tipo, é só curtir, só comentar e só fazer o quê? Se inscrever no outro canal? Nos dois canais. Não é muito fácil. Muito fácil, né? Muito fácil. Calma, agora eu vou falar uma coisa. É muito importante. E como vai funcionar a gente... E como que é que vai... Vocês estão me lembrando a sério com essa boina? E como que vai ser essas duas semanas nos Estados Unidos? No canal Banheiristas, que é este aqui, a gente vai gravar, além dos desafios que já tem muitos gravados, tem mais vídeos de chuteiro especial vindo, mas lá nos Estados Unidos a gente vai gravar como se fosse uma websérie, que seria eu, Vitor e Owen. Isso mesmo. Vocês conseguiram e Owen também vai com a gente lá pra Orlando, na Fenomenon Soccer Camp, jogar bola com nós. Estudar inglês. Não, não que eu não precise, né? My name is, Caio. E fazer todo o rolê. Então vai ter uma série no Banheiristas, que vai ser a Soccer Camp Day, alguma coisa assim, que a gente vai sempre estar postando o dia a dia nosso no intercâmbio, no canal principal, Banheiristas. No canal secundário a gente vai fazer aqueles vídeos muito loucos, sabe? Experimentando alguma coisa, fazendo aqueles vídeos lá, sabe? Aqueles vídeos lá que todo mundo assiste e acha legal. E no canal secundário a gente vai mostrar, tipo, alguma comparação de preço nos Estados Unidos. Essas coisas que todo mundo faz lá nos Estados Unidos. Vai ser bem legal. Nos acompanhe e eu tô de pijama. Então é isso, parceiro. Se você ganhar essa bola autografada pelo Ronaldo, comenta esse vídeo, curta esse vídeo e se inscreva nos nossos dois canais. O sorteio vai ser em breve, então não hesite de apertar este gostei. Ah, e saiu vídeo hoje no canal Lu. Neste momento que saiu este vídeo, também saiu um vídeo no canal Lu. Muito sabe lá em Guarujá, no Iate. Eu passei mal, vomitei. Será?